A vaquejala começou e a poeira vai subir Pode mandar, pois que a vaqueira tá aqui Vaqueira, bicha, solta, destimida do sertão Só entra na disputa pra ser campeão Firmando o piseiro, chamando o piseiro A Mery Lopes, a sua piseira Cavalo preparado, quem tenta é aqui E pode mandar, pois que a poeira vai subir Cavalo preparado, quem tenta é aqui E pode mandar, pois que a poeira vai subir Eu sou a vaqueira, solta, destimida do sertão Derrubo boi na faixa e homem no meu colchão Porque na vaquejada só carrego o que é meu E no meu caminhão, só entra ele e eu Eu sou a vaqueira, solta, destimida do sertão Derrubo boi na faixa e homem no meu colchão Porque na vaquejada só carrego o que é meu E no meu caminhão, só entra ele e eu E a Mery Lopes no piseiro, chama papai, simbora A vaquejada começou e a poeira vai subir Pode mandar, pois que a vaqueira tá aqui Vaqueira, bicha, solta, destimida do sertão Só entra na disputa pra ser campeão Cavalo preparado, quem tenta é aqui E pode mandar, pois que a poeira vai subir Cavalo preparado, quem tenta é aqui E pode mandar, pois que a poeira vai subir Eu sou a vaqueira, solta, destimida do sertão Derrubo boi na faixa e homem no meu colchão Porque na vaquejada só carrego o que é meu E no meu caminhão, só entra ele e eu Chama no piseiro, chama no piseiro, é Mery Lopes Baby, ainda toca o seu perfume aqui em mim A marca da sua boca no meu pescozinho A sua mão deslizando no meu corpo Tudo isso é pouco Eu quero é mais pra mim Poder dormir junto com você de conchinha Senti a sua perna rosando na minha Ai, 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 amor Desejo você debaixo do cobertor Amor, eu preciso de você na minha cama Ouvi da sua boca que me ama Ouvi você chamar de meu amor Baby, bastante amor eu tenho aqui para te dar Você vem aqui ou quer que eu vou aí levar É só chamar que eu vou Fazer gostoso com você meu grande amor Baby, ainda toca o seu perfume aqui em mim A marca da sua boca no meu pescozinho A sua mão deslizando no meu corpo Tudo isso é pouco Eu quero é mais pra mim Poder dormir junto com você de conchinha Senti a sua perna rosando na minha Ai, 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 amor Desejo você debaixo do cobertor Amor Amor, eu preciso de você na minha cama Ouvi da sua boca que me ama Ouvi você chamar de meu amor Baby, bastante amor eu tenho aqui para te dar Você vem aqui ou quer que eu vou aí levar É só chamar que eu vou Fazer gostoso com você meu grande amor É só chamar que eu vou Fazer gostoso com você meu grande amor 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 Música